Olá pessoal, sou o Danilo Escalina, eu moro aqui na cidade de Serrita, na capital do Largueiro. Infelizmente, uma afetada aí com toda a artista da pandemia aí, né, Covid-19, ficando sem tocar há dois anos. E quero agradecer imenso a Biblã, que foi aprovada, a gente vai poder receber essa auxílio aí na edição, né, com o músico dos artistas. E é isso aí, tá bom. Muitos artistas tiveram que vender esse instrumento, né, como eu, tive que vender minha sanfona, antes da pandemia. E agora eu vou tentar comprar outro, né, pra gente voltar ao Ixô aí, voltar aos carros, se Deus quiser. Aí faço frigo antes aí com uma turma boa aí da região, né, de Pernambucano, como tantos outros, né, Ranieri, tantos outros aí, que a gente consegue fazer o frigo antes. Toca e canto também, e tô à disposição da Prefeitura pra tocar, e agentes aí culturais, né, da Prefeitura. Tamo junto, é isso aí. Tudo certo. Se Deus quiser vai estar tudo certo, a gente vai botar os palcos aí e continuar, tá aqui na nossa profissão aí, né, nossa área.